Pessoal, continuo aqui bem próximo da estande do Drummond Só um lembrete, tá? Pra você que vem aqui, pode participar do bebê É o que eu recomendo pra vocês Se vocês puderem também quando vier pra cá trazer um anjinho Mas tipo que eu cresci aqui são bem salgados Livros, que você passe uma lista Eu por exemplo, já tenho em mente Eu ainda não comprei porque eu tô fazendo conteúdo aqui pro canal Eu já tenho em mente o que eu vou comprar Já vi aqui os preços Não tá tão fora do que eu já vi por aí Porque é claro, você vem num Bienal de Livros Você tem que comprar pelo Convalinho, senão não tem graça, né? Não vale a pena a viagem, né? Da minha cidade aqui em São Paulo, são 150 quilômetros São três, quase três horas de viagem Mais um tempo que eu fiquei lá na fora Fiquei uma fila gigantesca pra entrar E mais um filho que eu tenho que entrar Que eu tenho pra ver nesse estande também Não foram em todos, entendeu? Então, vem preparado, tenha calma, paciência Porque não tem como você andar de um lado do outro E você não esbarrar em alguém, tá? Mas vale a pena É um evento diferenciado Não é à toa que é um dos melhores plenários do mundo e da América Latina Certo? Um abraço